Portanto, como dirigente e como participante neste Congresso, entendo que foi de facto um Congresso que abordou na sua generalidade toda a problemática da terceira idade, dos mais velhos, da quarta idade que está aí mais próxima, ou seja, houve vários temas que focaram o presente e o futuro da grande idade. Acho que a Associação da Grande Idade está de parabéns por toda esta organização, que foi excelente e os temas abordados foram de uma atualidade enorme e proponho que se façam mais e que o próximo esteja muito brevemente e que dentro daquilo que possam contar comigo para testemunhar como dirigente aquilo que se passa neste país em relação à terceira idade.